Esta é uma emergência nacional. Todas as estações de rádio e televisão interromperão seus programas durante este alerda. Que porra é essa? Que porra é essa? Você ainda não percebeu o que está acontecendo lá fora? E aí pessoal, interessante. Dê aquela força curtindo e se inscrevendo no canal para não ficar de fora dos próximos vídeos interessantes. E não se esqueçam de ativar o sino que está aqui embaixo para ser notificado quando os novos vídeos forem lançados. Esse foi um dos filmes mais sérios que já vi, porque ele retrata um ataque à sociedade que leva a um colapso global, destruindo a antiga ordem para que uma nova surja. O Mundo Depois de Nós não se limita a um enredo de ficção. Ele explora tecnologias avançadas de ataques psicológicos, utilizando som e desorientação humana como armas. À medida que analisamos esses temas, somos forçados a confrontar a fragilidade do nosso mundo e o que isso pode significar para o nosso futuro. Não me limitarei a explanar cada personagem, pois isso renderia mais de um único vídeo. Gostaria de mencionar um em específico, que para mim é o mais importante e representa a grande maioria das pessoas, que é a jovem Rose. Sua obsessão pela série de TV Friends é uma metáfora poderosa para a alienação causada pelo consumo de mídia. Enquanto o mundo ao seu redor desmorona, Rose se apega à familiaridade e ao conforto do programa, simbolizando uma fuga da realidade e uma crítica contundente de como a mídia pode ser usada para evitar enfrentar problemas reais. Não entraremos nos méritos óbvios dos bunkers mostrados no filme, que refletem uma realidade cada vez mais presente, onde gigantes da indústria estão investindo pesado em construções subterrâneas para se protegerem de possíveis catástrofes. Outro ponto interessante são as mensagens subliminares nas camisetas dos adolescentes, como a palavra obedeça, uma clara referência ao filme Eles Vivem. Além disso, a camiseta da personagem com o logo da NASA simboliza a população em geral, que segue acreditando cegamente na mídia, sem questionar suas intenções, e até luta por essas narrativas sem perceber que pode estar sendo manipulada. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. Essa versão torna mais clara a relação entre o filme, as mensagens e a realidade, enquanto oferece uma reflexão mais profunda sobre o comportamento da sociedade. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para proteger. Estava me ouvindo, Nia? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Quero ressaltar aqui que esse foi o melhor plano de ataque que eu já vi, porque não saberíamos de onde ele veio. Se foi do governo, se foi de outro país, ou se foi um ataque mundial. Esse ataque é extremamente bem elaborado. No filme fica bem explícito que as informações estão embaralhadas, fazendo com que você não saiba de onde elas estão vindo. O ataque em três estágios do filme não só critica a dependência tecnológica, mas também nos leva a refletir sobre o impacto devastador de um ataque coordenado e subversivo em três fases, que é capaz de desestabilizar completamente a sociedade sem a necessidade de violência direta. Esse ataque revela como nossas infraestruturas tecnológicas são frágeis e quão facilmente a ordem social e política podem desmoronar. Tinha um programa especial que mais aterrorizava o meu cliente. Uma simples manobra de três fases que poderia derrubar o governo de um país por dentro. O colapso começa com a interrupção de todas as formas de comunicação digital. Essa primeira fase, a desconexão tecnológica, mostra quão dependentes nos tornamos da internet e dos dispositivos conectados para nossas tarefas cotidianas. No filme, os personagens sentem imediatamente o impacto dessa desconexão, sendo incapazes de coordenar suas ações ou buscar informações sobre o que está acontecendo. Esse isolamento repentino gera incerteza, aumentando a sensação de vulnerabilidade. Aqui, a narrativa pode ser conectada à nossa realidade. Como seria se, de repente, o mundo inteiro ficasse sem internet? Seríamos capazes de sobreviver a essa desconexão ou o caos tomaria conta? Na segunda fase do ataque, a destruição das infraestruturas críticas é o golpe fatal para a sociedade. A perda dos satélites e dos sistemas de navegação essenciais para a comunicação global e a coordenação logística demonstra o quão dependente a humanidade se tornou de tecnologias que, na verdade, são invisíveis para nós no dia a dia. O colapso de aviões em pleno voo devido à falha nos sistemas de navegação, como exemplificado no filme, reforça o pânico e o caos. Essa fase revela um ponto essencial. Aterrorizá-los com ataques secretos e desinformação, sobrecarregando suas capacidades de defesa, deixando seus sistemas de armas vulneráveis a extremistas e seus próprios militares. A confiança cega que temos nas tecnologias invisíveis e como, quando elas falham, as consequências são desastrosas. Sem um inimigo ou motivo, claro, as pessoas começariam a se voltar uma contra as outras. Por fim, a terceira fase é o colapso da própria sociedade. Sem comunicação, sem estrutura e, em meio ao caos, o pânico se espalha rapidamente. A televisão, que outrora servia como meio de informação em massa, torna-se irrelevante, pois agora exibe apenas estática e ruído. Personagens como Clay exemplificam essa perda de orientação literal e figurativa quando ele se perde sem GPS, refletindo a completa dependência da tecnologia até para as tarefas mais simples. Não tem ninguém por perto. Eu não tenho ideia do que eu devo fazer agora. Quase não consigo fazer nada sem meu celular e meu GPS. Este estágio final nos mostra a fragilidade do tecido social quando os pilares que sustentam a ordem, comunicação, informação e infraestrutura, são destruídos. Através deste ataque em três fases, o mundo, depois de nós, nos faz refletir sobre os perigos de uma sociedade excessivamente dependente de tecnologia e a vulnerabilidade que isso cria. O filme é um alerta sobre a necessidade de nos prepararmos para possíveis cenários de colapso, repensando nossa relação com as tecnologias que governam nossas vidas. Estamos realmente preparados para enfrentar um mundo onde esses sistemas podem ser destruídos em questão de horas? Será que eles sabem de algo? Um possível alerta velado. O fato de o mundo, depois de nós, ter sido produzido por Barack e Michelle Obama, pode levantar questões interessantes. Como figuras que já estiveram no epicentro do poder global, será que eles sabem de algo que o público ainda desconhece? Eu vi. Sabia. Um tempo atrás, antes de tudo acontecer, eu olhei para o mercado e sabia que alguma coisa estava por vir. O filme, com sua narrativa sobre ataques subversivos à sociedade, poderia ser mais do que apenas entretenimento. Talvez seja um aviso velado sobre os tipos de ameaças que nossa civilização enfrenta em silêncio. Uma estratégia realista de ataque, ao observar as três fases do ataque retratadas no filme, podemos ver que essa sequência de eventos é assustadoramente plausível. Se alguém quisesse causar um colapso em massa sem recorrer à violência direta, essas etapas seriam extremamente eficazes. A dependência total da tecnologia, as falhas nas comunicações e a falta de preparo para lidar com um cenário de desconexão criam as condições perfeitas para um ataque invisível. Se fosse para planejar um ataque à sociedade moderna, seguir a estratégia apresentada no filme poderia ser a maneira mais eficaz de fazê-lo. O que é mais perturbador é que essa ideia não parece tão distante da realidade. Será que o filme nos está mostrando o roteiro de um possível futuro ataque real? No meu ramo de trabalho, a gente tem que entender os padrões que governam o mundo. Você tem que aprender a ler a curva. Fazer isso, o tempo que eu faço, pode te ajudar a ver o futuro. Pensando por essa perspectiva, o mundo depois de nós pode ser interpretado como um manual para entender as vulnerabilidades das sociedades modernas. A pergunta que fica é, seria coincidência que figuras tão influentes como os Obama, com acesso a informações privilegiadas, escolheram produzir um filme com essa temática? Ou seria isso uma forma de alerta disfarçado para o público? Afinal, se algo desse tipo estivesse realmente em andamento, como melhor alertar as pessoas do que por meio de uma narrativa envolvente de ficção? Quando olhamos para os eventos retratados em O Mundo Depois de Nós, podemos traçar paralelos diretos com profecias bíblicas que alertam sobre o fim dos tempos e os desafios que a humanidade enfrentará em seu período mais sombrio. Ao conectar o colapso tecnológico e o caos social com as profecias bíblicas, vemos que O Mundo Depois de Nós pode ser mais do que uma obra de ficção científica. Pode ser um alerta espiritual sobre o fim dos tempos e os perigos de confiar exclusivamente em sistemas humanos e tecnológicos para sustentar a sociedade. O filme nos leva a questionar não apenas nossas infraestruturas físicas, mas também nossas fundações espirituais e se estamos prontos para o que pode estar por vir. Quando as fundações tecnológicas da nossa sociedade começam a ruir, somos forçados a encarar uma antiga verdade bíblica. Tudo que é terreno é temporário e o caos é apenas o início do que foi profetizado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL